Redmi Note 11S ou Redmi Note 11 Pro? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Redmi Note 11S, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD+, com 90 Hz, com 409 ppi. Já no Redmi Note 11 Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 11S pesa 179 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 11 Pro, pesa 202 gramas e tem 8,12 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Redmi Note 11S, como o Redmi Note 11 Pro, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras Tanto no Redmi Note 11S, como no Redmi Note 11 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Redmi Note 11S, como o Redmi Note 11 Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Redmi Note 11S, como no Redmi Note 11 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Helio G96, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 11 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 11S, ou Redmi Note 11 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.